Jesus, Jesus, obrigado porque você está aqui, obrigado porque não existem mais céus de bronze, e os céus já se abriram sobre Cristo, Cristo em nós é esperança da glória, Cristo em nós é esperança da glória, os céus já se abriram sobre os filhos, o Espírito já desceu, nada nos falta em Cristo, os céus já se abriram sobre os filhos, o Espírito já desceu, nada nos falta em Cristo, os céus já se abriram sobre os filhos, o Espírito já desceu, nada nos falta em Cristo, os céus já se abriram sobre os filhos, o Espírito já desceu, o céu já se abriram sobre os filhos, o Espírito já desceu, nada nos falta em Cristo, o céu já se abriram sobre os filhos, o Espírito já desceu, nada nos falta em Cristo, nada, nada nos falta, nada, nada nos falta, temos tudo em Cristo, nada, 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 nada nos falta, nada, nada, nada nos falta, temos, mais uma vez, diga os céus, os céus já se abriram sobre os filhos, o Espírito já desceu, nada nos falta em Cristo, os céus já se abriram sobre os filhos, o Espírito já desceu, o Espírito já desceu, e nada nos falta em Cristo, nada, nada nos falta, nada, nada nos falta, nada, nada nos falta, temos tudo em Cristo, nada, nada, nada nos falta, nada, nada nos falta, nada, nada nos falta, nada, nada nos falta, vamos lá, declara isso, nada nos falta, nada, nada, nada nos falta, nada, nada nos falta, temos tudo em Cristo, nada, nada nos falta, Vamos lá, dá um grito de adoração, Senhor, nesta manhã, nesta manhã, Jesus, Jesus, نoatt, Jesus, Jesus, ó, 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 Jesus, ó. Ele não nos falta E nada nos falta Mais uma vez o céu O céu já se abriu Sobre os filhos O Espírito já desceu E nada nos falta em Cristo O céu já se abriu Sobre os filhos O céu já se abriu